Agora já se montou, nada de mal aconteceu e o resultado já está aos 35 minutos da segunda parte. O resultado é 1 para a equipe da União Esportiva Russense e 4 para a equipe dos casais brasileiros. Vai sair novamente a equipe da União Esportiva, uma vez que acaba sofrer o 4º golo. A primeira vez estava muito fora da baliza, o 1º remate não surgiu, surgiu o 2º e esse foi com intenção e marcou o 4º golo. A bola já se joga novamente. Aproximamos rapidamente do final deste encontro. Não há dúvida que se não houver nada do normal, a equipe dos casais vai ganhar aqui 3 pontos. Aqui na equipe do Rocio, ao Sul do Tejo, aqui contra a equipe da União Esportiva Russense, está a ganhar por 4 bolas a 1. Se não houver nada do normal, fez mais uma substituição dos casais e está a ganhar por 4 bolas a 1. É o lançamento da União Esportiva Russense. Lançamento da União Esportiva Russense. Ah, Carlitos, parece-se um salve. Parece-se um salve. Carlitos, o pombo, vai efetuar o lançamento. Olha, diretamente para fora. E a impressão que agora o lançamento pertence à equipe da União Esportiva. Já lançado. Bola para fora. Mais um lançamento para a União Esportiva Russense. A bola foi parar muito longe. Aproximamos muito dos 40 minutos para que termine este encontro. Depois, a partir dos 40, é o tempo que o árbitro vai dar desconto. O Sr. Paulo Leves. O lançamento para a União Esportiva Russense. O Sr. Sinola, um livre a favorecer a equipe dos casais de na velha. O Sr. Paulo Leves. 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 Ataque à União Desportiva livre a favorecer a equipe da União Desportiva russeana. Já havido uma primeira falta a favorecer os casais, o árbitro nada assinalou e esta também foi falta e o árbitro assinalou muito bem. Não é pela equipe de arbitragem que a União Desportiva está a perder 4 bolas a 1, mas sim por mérito próprio da equipe dos casais de revelhos que na primeira parte fez um jogal. Agora era de prever contra o vento que iria baixar um pouco e já marcou um golo também nesta segunda parte e está a jogar bem. E é apanhado em fora de jogo o jogador dos casais, muito bem fiscal de linha aqui do lado da bancada, assinalou fora de jogo a favorecer a equipe da União Desportiva russeana. e já estava adiantado, recuou, mas já estava de fora de jogo. Ataque à União Desportiva. Tira. A equipe. Ainda a equipe da União Desportiva, o seu flanco esquerdo. Não vemos o que se passa lá naquela ponta. Mas é um lançamento para a União Desportiva. Olha, quando atingimos 1 minuto 40 regulamentar, não sei quantos minutos é que o árbitro deu desconto, ele de facto levantou a mão, não sei se é 5 minutos, se é mais, mas levantou a mão. Então já estamos em tempo de descontos que o árbitro deu. Olha, quando ataca perigosamente a equipe dos casais e é perigoso, mas foi uma bola muito comprida e a bola sai para fora e é pontapé da rede a favorecer a União Desportiva russeana. Era perigoso, vinha dois jogadores isolados dos casais de revelos, mas não conseguiram marcar o gol. Portanto, já estamos em tempo de descontos deste encontro e o resultado neste momento aos 41 minutos de jogo da União Desportiva do Recio, 1, casais de revelos, 4. Olha, quando ataca perigosamente, o guarda-redes está fora da baliza e ao lado, passou ligeiramente ao lado. Teve à vista o quinto golo da equipe dos casais, mas a bola passou ligeiramente ao lado, porque o guarda-redes estava muito adiantado, estava muito fora da baliza e isso aí, claro, a subir rápido como sobe a equipe dos casais é perigoso. A bola para fora e é lançamento para a União Desportiva. É a lançamento para a União Desportiva. E o número 70, quando há aqui um sororuzinho pequeno, em que os jogadores se exaltaram e levam os dois o cartão amarelo. Olha, eu tenho o cartão na mão. Tem os dois cartões. Sei qual é que vai mostrar o cartão amarelo. Foi um cartão amarelo para os jogadores dos casais de revelos e um cartão amarelo para a equipe da União Desportiva do Recio. O jogador está muito enorvado e o Paulo Neves está a avisá-lo, se não mostra-lhe o cartão vermelho. Não faz falta. Para este jogo já não faz diferença, mas pode fazer diferença para outro jogo. Portanto, eu tenho a calma ao jogador, se não o Paulo Neves mostra-lhe o cartão vermelho. É pontapé, livre a favorecer a equipe da União Desportiva. Manda aquele barborinho aqui perto da... E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia na pílpia na pílpia na pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia na pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia. E aí, ele vai chamar-se de pílpia na pílpia na pílpia. Tchau, tchau.